Bom dia, pessoal. Que dia mais sossegado. Aí, seus otários! Olha que manobra radical, galera! Não permito isso na minha cidade. Ufa! Voltem, seus pivetes importados! Pega leve com ele, xerife! Já fui um importado. O quê? Não brinca! Verdade! Tudo começou quando num belo dia... Ô, amigão! Tô vendo que você precisa de um reboque. É, mas preciso ir para muito longe. É só falar. Não tem lugar longe demais pra tomate! Puxa! Preciso mudar meu slogan. Pump'n, ponte! Jum'um, jum'um, gum'um... To the limit! Friends, mijnwung! Digamos! Dravin, dravin' Pasurate! Pump'n, ponte! Pronto! Chegamos! Dumo arigato, senhor tomato! E dói demais de ter pra você também, hein? Mas que que é isso, minha gente? Ó, meninas! Consulta, não! Drifo de Choboda, como é que é? Ele desafiou você para uma corrida! Uma corrida! Disputaremos uma corrida à meia-noite! Oh, gente, eles parecem bonzinhos! Matissa, se você quiser vencer, você precisa de modificações! Modificar! Modificar! Modificar? Que diabo é isso? Impressionante, mas consegue correr? Se eu consigo? Eu consigo! Combalá, cavalheiros! Que seja uma corrida honrada! Vocês devem correr até o topo da Torre de Tóquio! O primeiro a pegar a bandeira se tornará o rei de todos os corredores! Mas o que acontece com o perdedor? O perdedor será totalmente desmontado e terá suas peças vendidas! Mas eu acabei de ser modificado!